Invadiram a minha casa! O que é isso aqui, Lucas? Eu sou o Zap! Lucas! Ele tá atrás de mim! Corre! É agora que a gente pega esse Zap! Fala, galera! Cá estamos nós pra mais um vídeo do... Becast Tuesday! Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e bora pro jogo! Ai, Lucas! O que, mamãe? Eu dormi a noite toda... Eu também também! Agora acho que eu vou... Eu acho que eu vou também! Te convidar... Convidar! Pra tomar café da manhã comigo, o que você acha? Boidei! Vou ir na sua casa então pra convidar você, valeu? Tá! Então tá! Tô aqui no porta da minha casa! Tá, me espera aí que eu tô chegando! Você vai vir tomar café comigo, hein? Tô! O que você gosta de tomar café pra eu poder preparar? Lucas! O que? Eu tô vendo uma casa aqui pertinho da minha que o nome é Zap! Zap? Zap desde 10! Zap! Zap não é aquele monstro que entra na casa das pessoas? É! Mas onde que tá ele? Gente, eu tô ficando preocupada! Será que o Zap mora aqui na cidade do PKXD? Filho, onde você tá? Eu estou dentro da torre! Essa torre aqui que tem em frente à minha casa? Tá! Essa aqui? Então eu vou encontrar com você aí, tá bom? Eu estou dentro da torre! Filho? Sim! Tudo bem? Tudo! Vamos lá na minha casa tomar um café da manhã? Sim, eu vou te dar um... Oh, meu filho, você ama a mamãe, né? Mamãe também te ama muito! Vamos lá? Então siga! Vem, filho! Mamãe preparou um café da manhã muito gostoso pra você! Filho! Olha, filho, o que fizeram com a minha casa, filho! Eu saí agora! Daqui tava tudo arrumado! Olha! Tudo na parede! Os meus tapetes estão na parede, filho! Tiraram tudo daqui! Os meus tapetes que piscam! Gente, meu osso tá na parede! Eu amava tanto ele pra sentar! Eu também amava ele pra sentar, gente! Mas tem outro! O que será que aconteceu aqui? Não sei! Ai, meu Deus! Invadiram a minha casa! Invadiram, então? Lucas! Vamos comigo lá em cima, Lucas! Vem cá atrás de mim, vem! Vamos lá no meu quarto! Eu quero ver se eles mexeram no meu quarto! Ai, colocaram o meu puff na parede, gente! Que tristeza! Tudo ruim, tudo feio! A minha casa tava tão linda! Ai, meu Deus do céu! Olha isso, Lucas! Esse balanço tá balançando sozinho, Lucas! Olha! Você tá vendo? Tô! Gente, será que tem fantasma na minha casa? Não sei! Ai, tô ficando muito preocupada, Lucas! Eu acabei de sair... Lucas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Eu vi alguma coisa aqui dentro! Dentro dessa cabaninha verde aqui, ó! Eu vi alguma coisa se mexendo! Vamos descer! Vamos descer! Vamos descer! Tô com medo! Tô com medo, Lucas! Vem, vem, vem! Desce, desce, desce! Ai, vamos ficar... Vamos ficar vigiando daqui! Será que tem alguma coisa dentro dessa cabaninha verde, gente? Não sei! Ai, filha, eu tô com medo! Vai lá na frente e vê pra mim! Não! Vai lá ver! Não, tô com medo! Você é mais medroso que eu, cara! Eu sou! Vai lá rapidinho! Você é o filho! O filho tem que proteger as mamães! Ai, filho, rapidinho! Só vai de longe e vê se tem alguém só pra poder subir! Isso! Vê daí, vê daí! Dá pra ver! Tem alguém dentro? Não! Não? Não! Ai, mas o balanço continua mexendo! Vamos lá, então! Vamos no meu quarto! Vamos no meu quarto! O quarto tá todo direitinho! Parece que foi só a minha sala que esse fantasma, essa coisa bagunçou! Lucas! Minha televisão tá ligada de novo! Eu tinha desligado quando eu fui te encontrar! Deixa eu mudar o canal aqui! Cocôzinho, ok! Cachorrinho, ok! Cachorro quente, ok! Tartaruga, ok! O que é isso aqui, Lucas? Uma mensagem! Gente, atenção! Eu sou o Zap! O Zap! O Zap! Eu entrei na sua casa e eu ainda estou aqui! Lucas! Ele está ainda na minha casa! Ele está na casa, Lucas! Ai, gente, eu não tô acreditando! Não vou botar a nossa armadura de planeta! Vamos! Boa ideia! Vamos colocar a nossa armadura pra gente tentar expulsar esse Zap! Eu sei lá que treco é esse! Lucas! O que é isso? Já estou com a minha armadura! Cadê você? Eu estou aqui! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá devagar! Vamos no banheiro pra ver! Vamos entrar aqui! Vamos! Dentro do banheiro, ele não está, Lucas! Não está! Ele não está! Onde será que ele está, Lucas? Se você fosse o Zap, é onde você se esconderia aqui na minha casa? Eu acho que ele não está na sala, porque a sala ele tirou várias coisas e bagunçou! Então, ele não deve estar lá embaixo! Será que ele levou as minhas coisas pra casa dele? Ai, que susto se fosse o Zap! Lucas, no quarto de hóspede, o Zap não está! Não está! A gente tem que encontrar esse Zap! Ele está aqui dentro de casa! E se a gente não encontrar, ele vai roubar tudo que a gente tem! E até os nossos pets! Eu tenho três pets! Você tem quantos pets? Três também, né? Vamos lá pra baixo, então? Eu estou achando que aqui em cima ele não está! Lucas! Tem! Olha ali! Lucas! Zap! O Zap, Lucas! O Zap, Lucas! Pessoal, nós achamos o Zap, nós vamos pegar ele! Fica aí, vamos acompanhar! Zap! Caraca, ele é muito rápido! Pra onde que ele foi, Lucas? Você viu? Não! Lucas, ele deve estar dentro da cabana! Não! Ele deve estar aqui dentro! Ele está aí? Ele está aí? Não! Está não? Eu acho que ele foi pra lá! Vem, filho! Vamos entrar aqui! Vamos entrar aqui! Vamos ver se ele está aqui! Ele não está no quarto de hóspedes! Não está! Lucas, ele não está aqui! O que a gente vai fazer, Lucas? Não! Vamos já olhar! Lucas! Para! Fica paradinho! Paradinho! Não se mexe! Não se mexe! Não se mexe! Lucas, olha o dente dele! Tem dente afiado! Meu Deus do céu! O que a gente vai fazer? Ai, Lucas! Está indo embora! 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 Vamos embora! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele, Lucas! Vamos embora! Corre! Pega a sua super velocidade, Lucas! Vamos embora! Lucas! Ele saiu! Caramba! Ele não está aqui! Ele já fugiu! Lucas! O que? Tive uma ideia! Vamos chamar os nossos amigos que chegaram aqui agora? Vamos chamar eles para procurar o Zap! Amigos! Vamos procurar o Zap porque ele entrou na minha casa e fez uma bagunça! Vem, gente! Nos acompanhem! Será que está na torre o Zap? Não sei! Será que ele está lá? Não sei! Vamos olhar ela... Vou olhar ela para cima! Acho que não, né? Tive uma ideia, Lucas! O que? Vamos lá na casa do Zap! A casa do Zap! Lucas! A gente entra ou não entra? Entra! Entra? Entra! Então vai primeiro você, já que você quer entrar! Ih, você está valente, hein? Corajoso! Ele não tem nada! Ai, gente! A casa dele é vazia! Descobri! Ele quer pegar as nossas coisas! Ele quer mobiliar a casa dele! Ele não deve ter dinheiro! E ele quer pegar as coisas da minha casa! Agora, por que eu? Por que eu? Lucas, a gente tem que achar esse Zap agora! É! Vamos achar! Vamos! Ai, eu estou tão nervosa que eu acho que eu vou tomar um sorvete! Vamos tomar um sorvete com a mamãe? Tem dinheiro aí? Eu já te paguei a sua mesada! Eu tenho! Sobrou? Sobrou! Então tá bom! O que a gente vai fazer? A gente já procurou esse Zap para o turma ter canto aqui nessa cidade? Ai, meu Deus do céu! Eu estou tão nervosa! Eu também! Lucas! Olha ali! Olha quem acabou de chegar! Olha, Lucas! Eu estou com medo! Lucas! Ele sentou! Será que ele está seguindo a gente? Será que ele está seguindo a gente, pessoal? O Zap apareceu! Olha lá! Olha lá, Lucas! Ele está tomando sorvete! Meu Deus! O Zap, Lucas! É agora o Monca! O que você acha se a gente correr atrás dele? Sim! Vamos! Vamos agora! Vamos correr atrás dele! Vamos, Lucas! Vem! Vem, Lucas! Super velocidade! Vambora! 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 Vai, Lucas! Eu vou conseguir pegar ele, Lucas! Eu acho que ele sabe que a gente está seguindo ele! Ele está pulando, Lucas! Lucas! Você está atrás de mim, filho? Cadê sua velocidade, filho? Ele está... Lucas! Lucas! O que? Lucas! O que? Ele se jogou! Ele se jogou lá embaixo, filho! Onde você está, mamãe? Será que o Zap morreu? Gente, o Zap estava tomando sorvete junto com a gente, olhando, vigiando para a gente. O que a gente estava fazendo? Eu estou tão nervosa, que eu não consigo nem falar. Aí eu vim correr atrás dele, e ele se jogou! Ele se jogou lá para baixo! Será que o Zap morreu? Filho, eu estou muito nervosa, filho! Porque aquele Zap fez uma bagunça danada na minha casa! Eu tenho que ir para lá, eu tenho que arrumar aquilo tudo! Então, vamos... O que a gente pode fazer para a gente se distrair um pouquinho aqui? A gente pode fazer uma corrida! Aqui! É! Boa ideia! O robôzão está aqui atrás! Vamos fazer uma corrida, então? Porque depois eu tenho que ir lá para a minha casa arrumar aquilo tudo, né? Eu também me... Lucas! O que? Ele está atrás de mim! Ele está atrás de mim! Gente, o Zap está atrás de mim! Ele quer me pegar! Ele quer me pegar! Lucas, o que eu faço? Vai, cadê ele? Ai... Eu estou com... Eu estou com um taquicardia! Eu estou com toda nervosa, gente! Eu também! Ele foi correr? Ele foi correr, Lucas? Foi! Ele foi correr? Foi! Não foi, não! Ele não está aqui, não! É porque ele está escondendo! Ai, Lucas foi um aviso! Ele foi ali para fazer um aviso! Ele está atrás de mim, Lucas! Gente, o que eu vou fazer? Eu também! O que eu vou fazer? Alguém já passou por isso aqui no PKXD, gente? Não tem! Eu nunca vi esse Zap aqui! Eu também! Eu sempre ouvi falar dele! Como se fosse uma lenda! Eu também! Mas ele aparecer assim para mim é muito azar, gente! É muito azar, gente! Ele não está aqui, filho! Eu pensei que ele estivesse na corrida, mas ele não está aqui! Ele não está! Ele não está aqui! Ai, gente! Eu tive uma emoção muito grande agora com esse Zap atrás de mim! Ele quer me pegar! Eu tenho certeza que ele quer me pegar! Agora, por que ele quer me pegar se eu não fiz nada com ele, gente? Eu não fiz nada com ele! Nada! Eu também não fiz nada com esse Zap! Eu nem sei quem ele é! Lucas, vamos lá fora! Vamos! Vamos subir aqui no braço do robozão! Já sei! Vamos ficar lá em cima, vigiando! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem na mão do robozão! Na mão! Vamos ficar aqui em cima! Mãe, eu acho que eu descobri! Eu acho que o Zap é o coronavírus! Será? Será? Será que o Zap é o coronavírus? Não sei! Será que ele está tomando? Vem aqui, filho! Eu estou te vendo, filho! Vem aqui no braço! Vem cá! Tô aqui! Isso! Fica aqui! Tô aqui! Lucas! 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 Presta atenção! Olha ali! Olha que está chegando! Olha! É ele! É ele, Lucas! Ele está chegando, Lucas! É o Zap! É o Zap! Gente, o Zap está aqui! Parece que ele sentiu o nosso cheiro! Eu não sei! Lucas! É agora ou nunca! Vamos atrás dele? Vamos! Vamos, Lucas! Vamos! Então vamos! Corre! Corre! É agora que a gente pega esse Zap! Fica pertinho de mim, filho! Que eu estou morrendo de medo! Fica muito pertinho de mim! Vamos, filho! Vamos, filho! Ih, eu estou na água! Eu estou na água! Eu estou na água, filho! Vamos! Gente, essa menina está pulando! Para de pular! Eu estou tão nervosa! Eu não consigo nem nadar direito, gente! Ele já saiu! Não vou conseguir pegar, não! Eu não vou conseguir! Ele vai entrar na casa de alguém, quer ver? Lucas! Sim! Você está vendo ele? Estou! Onde que ele está indo? Eu estou indo para a ponte! Para a ponte? Que ponte, menina? Tem ponte aqui? É para a ponte! Ah, a torre! Ele entrou na torre? Não! Ai, meu Deus do céu! Agora não tem para onde correr, Zap! Gente, eu cheguei agora aqui na torre! Eu também! E eu tinha certeza que o Zap está aqui porque não tem como fugir da torre! É sem saída! Mas ele não está aqui, gente! Eu já olhei para tudo quanto é canto e você viu ele, Lucas! Não! Gente, será que esse Zap é um ser mágico? Será que ele é invisível? Ou será que ele está aqui rindo da gente? Eu não sei mais o que eu vou fazer! Não sei! Esse Zap, gente, me deixou assim... Triste e cansada! E sem nada na minha sala! Esse dia foi muito cansativo! Foi um dos piores dias aqui no PKXD! Vou para a minha casa, né, Lucas? Eu também! Vou tomar um bairro! Vou tomar um bairro! Tirar essa armadura! Tirar essa armadura! Que não me serviu para nada! Não consegui pegar o Zap! Mas a minha serviu! Só se for para ele te dar molé, né? Porque você também não conseguiu pegar ele, não! Não consegui porque ele é mágico! Ele é mágico! Esse é o problema! Vou tomar um banho! Vou descansar! Vou descansar! Porque amanhã... 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 Esse Zap não escapa! Nós vamos pegar! Vamos pegar! Vou tomar meu banho! Primeiro eu vou arrancar essa armadura aqui para tomar um banho, gente! Eu também não vou! Eu já tomei! Não! Eu acho que eu vou tomar banho com a armadura porque eu já lavo a minha armadura também! Pronto! Agora eu vou... Agora eu vou... No banheiro fazer pipi! Agora eu vou colocar minha roupitia! E vou dormir, gente! Porque hoje foi um fiasco o meu dia aqui! Boa noite, pessoal! Até amanhã! Vocês viram que hoje o vídeo foi muito tenso! A gente não tinha planejado isso, mas apareceu um tal de Zap na minha casa! Minha casa também! E foi bem complicado! Espero que vocês tenham gostado! No próximo vídeo a gente vai ver se a gente consegue pegar esse Zap! Mas no próximo a gente vai conseguir pegar! Será? Será? Não sei! Um beijo! Até o próximo vídeo! Até! 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 Até!